Música Depois de divulgar o balanço da criminalidade no estado no ano passado, o governo de Minas anunciou essa semana aumento do número de policiais militares e civis para ampliar a prevenção, repressão e elucidação de crimes. Quase metade da população brasileira diz que melhorar os serviços de saúde deve ser prioridade para o governo federal em 2014, ano de eleição de um novo presidente da república. Em seguida, na opinião da população, aparece o combate à violência e à criminalidade e a melhora da qualidade da educação. As duas questões devem ser priorizadas na opinião de 31% e 28% dos 15 mil entrevistados. A soma é maior que 100% porque era permitido escolher até três opções. Em resposta a essa pesquisa e a esse apelo, o governo de Minas anunciou na última semana novas ações para intensificar o combate à criminalidade e ampliar a sensação de segurança, com o aumento do número de policiais militares e civis, utilizando recursos tecnológicos e estruturação de funções, permitindo mais rapidez e eficiência no atendimento de ocorrências e facilitando o registro de crimes. E novas viaturas e unidades do programa Fica Vivo em todo o Estado. Sim, é importante que nós aumentemos nosso contato com a população, se estejamos mais próximos deles. Então, esses projetos são para aproximar a Polícia Militar e levar ao cidadão uma sensação de segurança, uma sensação de que a Polícia Militar estará sempre ao lado deles, para protegê-los, para oferecê-los segurança, através de dicas, para que eles estejam sempre alertos e atentos com relação à segurança deles. 1.300 servidores civis aprovados em concurso da Polícia Militar já estão sendo convocados e em 30 dias serão empossados. Eles vão atuar na área administrativa, liberando o número equivalente de PMs que hoje fazem esse tipo de serviço para o policiamento ostensivo. A Polícia Militar, dentro dessa ótica, desde que o nosso comandante tenha assumido o comando aqui da unidade, ele já tem feito o emprego dos militares do serviço administrativo na rua para reforçar o policiamento, o que entrava excelentes resultados, no sentido de que houve uma redução no índice de criminalidade. que houve uma redução no índice de criminalidade. que houve uma redução no índice de criminalidade.